Olá pessoal, eu sou o professor Gilberto, Sistemas de Informação e Engenharia de Software e nós vamos responder algumas questões do ENAD para vocês. Bom, essa questão aqui é relativa à engenharia de software. O RUPE, Rational Unified Process, é um processo de desenvolvimento de software subdividido em fases que indicam a ênfase que é dada ao projeto num determinado instante e em fluxos de trabalho que definem os grupos de atividades a serem realizadas ao longo das fases. Considerando que no desenvolvimento de software utilizam-se técnicas de análise em projeto orientado a objetos e que as atividades sejam distribuídas de acordo com o RUPE, o momento que devem ser elaborados os diagramas de classe e de interação entre os objetos é? Para a gente responder essas questões, vamos ver o famoso gráfico das baleiras do RUPE que indica tanto as fases de projeto como os fluxos de trabalho. Então, a resposta é E. Na fase de concepção, fluxo de requisitos. Bom, a fase de concepção tem uma carga de requisitos já grande. Porém, aqui trata-se do entendimento dos requisitos do usuário. Portanto, não faz sentido pensar ainda em diagrama de classe ou de interação. Resposta D. Na fase de elaboração, fluxo de requisitos. A fase de elaboração contém o pico da elaboração de requisitos, o trabalho com os requisitos. Mas também está focada no entendimento correto dos requisitos do sistema. Aqui a gente poderia estar escrevendo casos de uso, mas diagrama de classe e de interação também ainda não é o momento. Fase de concepção, fluxo de análise e design, análise e projeto. Na fase de concepção, análise e projeto já está trabalhando a questão da arquitetura do sistema e não se trabalha a diagrama de classe e de interação nesse início da fase de concepção. Na fase de elaboração, fluxo de análise e design. Fase de elaboração, fluxo de análise e design, projeto, como a gente pode ver no gráfico, tem um pico da fase de influxo de análise e design. Bom, aqui a gente já deve ter condições de começar a trabalhar com diagramas de classe e de interação. Então, essa pode ser uma resposta interessante. A resposta A na fase de concepção, fluxo de modelagem de negócio, realmente não tem nada a ver com diagrama de classe e interação. Então, a resposta correta é realmente a resposta B, fase de elaboração, fluxo de análise e design.